Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria em primeiro lugar cumprimentar os peticionários. Não é indiferente quem são, estamos a falar de autarcas, estamos a falar de representantes de associações empresariais e de muitos outros cidadãos da região que reclamam aquilo que é fundamental para a sua vida, quer do ponto de vista pessoal, nas suas deslocações regulares, quer do ponto de vista profissional e das atividades económicas existentes nesta região, quer na atração de pessoas também para a região, por exemplo, para o setor do turismo e para uma área específica que existe nesta região que é a do termalismo. Eu acho que os peticionários dispensam bem que um debate desta importância no Parlamento seja uma troca de galhardetes entre grupos parlamentares e entre governos, se foi este, se foi aquele que fez, se há coisa que é evidente neste caso é que ninguém fez. Ninguém fez. Governos anteriores, governo atual, quem vota a favor dos orçamentos. Portanto, estamos muitos de nós envolvidos nesta responsabilidade e, portanto, eu acho que é muito melhor assumirmos a responsabilidade do que andarmos a endossá-la de uma mão para a outra. E vermos, no ponto atual, como é que esta questão se pode discutir. E nós temos neste momento, e isso sim é importante dizer, um governo que do ponto de vista das políticas públicas relativamente às comunicações e às infraestruturas tem uma prioridade assumida, que é a da ferrovia em contraponto à rodovia. Mas depois vemos que o Ministro da Tutela diz que se fosse ele já tinha resolvido os problemas e que, afinal, não se resolvem os problemas por causa do Ministro das Finanças. E isso, para nós, traz a maior preocupação. Porque se na prioridade deste governo, que é a ferrovia, o Ministro da Tutela e o Ministro das Finanças não se entendem e nós nunca mais passamos dos powerpoints ao caminho de ferro e ao investimento concreto, bem, na rodovia, que não é a prioridade, nós tomemos o pior. E, portanto, o que é fundamental dizer neste momento, porque estamos em véspera de discussão do orçamento, é que não vale a pena que quem esteja na disponibilidade de aprovar o orçamento venha depois com desculpas de mau pagador. Pensem muito bem, antes de votar a favor do orçamento, eu digo pensem muito bem porque, efetivamente, o Grupo Parlamentar do CDS não é segredo para ninguém, não pensa na hipótese de votar a favor desse orçamento, mas quem queira votá-lo, que não venha depois, um mês ou dois, depois dizer que, afinal, era muito importante fazer a requalificação da Nacional 16. Porque é nesta altura que estas opções se tomam. E é preciso exigir do Ministro da Tutela, que é o Ministro das Infraestruturas, uma clarificação. Há ou não há dinheiro para além daquilo que se mete no buraco da TAP? Há ou não há dinheiro para, em vez de se pôr tudo no buraco da TAP, por uma decisão política errada deste Governo de reverter a privatização, agora arranjar aquilo que são estradas fundamentais e para o investimento que é considerado prioritário? Porque aquilo que se vê é que até agora há discurso para tudo e dinheiro para nada.